Música Música A CAERTE é uma referência nas associações estaduais pelo seu profissionalismo, pela prestação de serviço que presta aos seus associados. Música Por isso um congresso como esse, que discute métodos, que discute avanços e modernidade no trabalho e no serviço que a televisão e a rádio podem oferecer em Santa Catarina, é algo muito importante. Música Um evento desses te provoca mais, né? Eu acho que a grande vantagem é essa, provocar a reflexão. A oportunidade é para que possam todos os veículos, através dos seus representantes, trocarem informações, trocarem experiências, discutirem este momento difícil da nossa economia, da nossa sociedade. Música Nós temos sempre em debates setoriais a possibilidade de uma reflexão coletiva com profissionais de vários grupos, de várias áreas. São temas instigantes, desafiadores, né? Sempre é bom a gente discutir. Não dá para a gente fazer um congresso dentro da mesmice. Então nós procuramos ir de encontro com a tecnologia, com a legislação e trazermos profissionais que pudessem agregar um conteúdo inovador. Nós conseguimos mostrar singularidade de tudo aquilo que se faz em Santa Catarina em termos de comunicação, em termos econômicos e em termos também de gestão pública. Estamos muito contentes com a participação dos radiodifusores de Santa Catarina neste congresso. Nós tivemos assuntos muito importantes. Então está sendo um sucesso para nós, onde todos os conhecimentos foram transmitidos a essas pessoas que pudessem, nas suas cidades, depois utilizar o que está sendo apresentado no congresso. O evento da Caética, ele movimenta todo o setor, integra, potencializa todas as ações. Uma grande contribuição a toda a nossa sociedade, com uma prestação de serviço comunitário de muito valor, de utilidade pública extraordinária, que integra o nosso Estado, que nos ajuda no desenvolvimento. Com tudo isso, todos nós ganhamos. Santa Catarina fica mais forte. Com tudo isso, todos nós ganhamos.